Bom, então o que acontece? Já pediram todos os exames, já receberam todos os centros de planejamento, agora vai chegar a melhor hora da cirurgia. Vou mostrar um caso aí de cirúrgico passo a passo, da cirurgia desde a instalação do guia até a instalação do implante, com algumas particularidades. Aproveitem aí.